Hoje eu vou te contar como eu consegui esse volume e essa definição sem fonte de calor. E aí, gente? Tudo bom? O vídeo de hoje eu vou te contar como eu consegui o cabelo da Merida, gente, sem nenhuma fonte de calor, apenas com trança. Então, gente, eu fui convidada por um salão aqui da minha região de Venda Nova, em Belo Horizonte, I Love Ser Modelo de Trança Boxeadora. E, gente, eu sou louca com essa trança, eu acho super estilosa e topei ir lá fazer a trança. Fiz a trança, gente, achei sensacional, me senti a garota Tumblr, Pinterest, essas meninas, sabe, que tiram fotos lá super legais. Na hora de tirar, gente, depois de três dias, eu podia ficar até uma semana com a trança, mas o meu cabelo é muito fino, ele é mais pro oleoso, então assim, a raiz começou a querer coçar, então eu decidi tirar. E, gente, eu não esperava o que estava pra acontecer. Eu usei cabelo, né, sintético, então eu fui tirando o cabelo sintético, e deu muito cabelo sintético, gente, eu vou poder usar, sim, em outros futeados. Mas quando eu fui tirando a trança, gente, o meu cabelo ganhou um volume, uma definição surreal. Eu nunca tinha visto nada antes, assim, no meu cabelo. E, gente, eu só não fiquei com a finalização, porque ela tinha passado gel, né, pra deixar certinho aqui o cabelo. Então essa parte ficou um pouco mais durinha e minha raiz já estava coçando por causa do produto. Mas, gente, tirando isso, ficou perfeito. Eu fiquei a própria Merida, eu fiz vídeo narrando a Merida, me sentindo a própria princesa, gente. Então se você quer um cabelo com mais volume, com mais definição, faz a trança boxeadora. Gente, tem vários vídeos no tutorial, eu tô tentando aprender a fazer. E, gente, faz e deixa, não passa produto na raiz, só faz. Deixa por umas horas, dorme de um dia pro outro, e depois tira pra vocês verem a definição e o volume que seu cabelo vai ficar. Mas é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo. Deixa aqui uma sugestão de um conteúdo de cabelo, alguma dúvida que você tenha, que eu vou ler e vou produzir sobre. Um beijo e até o próximo vídeo.